O momento estou aqui, hein? João, fala mais aí que a gente não vai trocar a guitarra. Pô, tenho que falar alguma coisa pra vocês. Aê, Jardim! E aí, Jardim, moçada? A gente não foi patrocinado, mas sempre vale lembrar que aqui do lado tem o City Bar, que tem um bonito bacalhau maravilhoso. Palha-pera, cervejinha, pá. Jardim! De graças? Não, é de graça. De graça? De graça? De graça, está virada cultural. Graças a nossa cultura. Essa música se chama... Torre, ela é nova. E é isso aí. Também é instrumental. Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal